Você com certeza conhece o trabalho de Maria Mendonça, a rainha da sofrência, não é mesmo? Ela foi uma das maiores representantes do sertanejo moderno. Maria Mendonça sabia como ninguém traduzia sentimentos em canções. E claro, recheado de muita sofrência. Mas o dia 5 de novembro de 2021 vai ficar marcado como um dos dias mais tristes para a música nacional. Maria Mendonça morre aos 26 anos após uma tragédia aérea. Fala seu mascarado, tudo beleza? Espero que sim. Eu estava sumido há um tempo, mas hoje me senti na obrigação de gravar esse vídeo. Porque infelizmente perdemos o ícone da música popular brasileira e eu não poderia deixar passar em branco. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a vida e a carreira da cantora Marília Mendonça, que acabou falecendo após uma tragédia de avião. Mas primeiro eu vou te pedir para você se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer, beleza? Marília Mendonça nasceu na cidade de Cristianópolis, no estado de Goiás, no dia 22 de julho de 1995. Marília foi criada em Goiânia e teve uma infância muito simples ao lado de sua mãe, Ruth Dias. Ela surgiu como um sonho para a mãe. É que Ruth queria muito ser mãe e parou de tomar anticoncepcionais aos 26 anos. Porém, a gravidez não aconteceu facilmente, mas Ruth nunca desistiu. Quando ficou grávida, Ruth teve uma gravidez de alto risco. Depois de tanta dificuldade, chegou a declarar que queria tanto um filho que Marília Mendonça veio uma estrela. Mais tarde, Marília ganhou um irmão caçula. O nome dele é João Gustavo. Para que não faltasse comida na mesa, a mãe de Marília levava sempre para casa um saco de pão da padaria onde ela trabalhava. Chegou a vender os móveis da casa, só não vendeu a televisão porque a Marília pediu para não vender. Enquanto sua mãe trabalhava, Marília cuidava do seu irmão mais novo. E desde cedo, aprendeu a se virar com o que tinha. Quando não tinha luz, tinha vela, como ela mesmo contou em suas redes sociais. Ela falou isso lembrando, é claro, da sua vida antes da fama lá na infância. Assim foi sua infância e sua adolescência, com dificuldades, mas sem faltar alegria. Os primeiros passos na música foram em uma igreja evangélica e foi lá que o seu talento foi notado. Ela começou a compor aos 12 anos e passou a tocar e cantar na igreja. Seu avô pagava aulas de violão e para ajudar a família, Marília fazia apresentações e ganhava em torno de 50 reais por show. Ao lado de sua casa ficava o bar de sua mãe, onde foi um lugar muito importante para sua carreira. Para atrair clientes, sua mãe Ruth chamava Marília para tocar violão e cantar. Entre umas cervejas e outras, Marília cantava e começou a perceber que aquilo ali estava atraindo muita gente. Mas antes de fazer sucesso no Brasil inteiro, Marília fez algumas composições para alguns artistas do sertanejo. Aos 12 anos fez a sua primeira composição. A música Minha Herança, em parceria com a dupla Jean Neto e Federico. Depois vieram as músicas Pouco Gelo e Muito Whisky, coincidando a voz do cantor Wesley Safadão. E para a dupla Henrique e Juliano, Marília Mendonça fez três músicas. Até Você Voltar, Cuida Bem Dela e A Flow e O Beija Flow. A carreira de cantora teve início lá em 2014 com o seu primeiro EP. No ano seguinte, lançou em parceria com Henrique e Juliano a música Impasse. Mas foi com o lançamento do seu primeiro DVD, Ao Vivo em Goiânia, lá de 2016, que o nome de Marília Mendonça alcançou o Brasil inteiro. As canções traziam um olhar feminino nas relações amorosas. E ela entrou no auge do chamado Feminejo, ao lado de outras cantoras que deram cara ao movimento. Mayara e Maraísa, Simona e Simária, Nayara Azevedo foram algumas delas. Em 2017, Marília foi considerada a brasileira mais ouvida no YouTube, conquistando o 13º lugar no ranking mundial. Aos 25 anos, Marília tinha uma série de prêmios no seu currículo. E está simplesmente entre as 10 mulheres mais ouvidas nas plataformas de streaming brasileiras. É realmente uma carreira meteórica, cara. Na tarde do dia 5 de novembro, Marília Mendonça se preparava para cumprir sua agenda de shows. Ela chegou a postar algumas fotos nas suas redes sociais momentos antes de decolar. Segundo a Infraero, o avião da Artista decolou às 13 horas e 5 minutos da tarde. E saiu do aeroporto Santa Genoveva, lá em Goiânia. Ela estava em uma aeronave de pequeno porte, de modelo Beach Aircraft. A aeronave caiu em curso d'água, na cidade de Piedade da Caratinga, no Vale do Rio Doce, lá no oeste de Minas. No avião estava Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abiciele Silveira, o piloto e o copiloto do avião. Os nomes do piloto e copiloto não foram divulgados. Marília deixa seu filho Leo, de apenas um ano de idade. O Brasil inteiro se comove com essa tragédia. E eu quero deixar aqui as minhas condolências para os familiares e amigos de todos os envolvidos no acidente. Esse foi o vídeo, deixa suas mensagens de sentimentos aqui no comentário. Vamos fazer isso em forma de homenagem à grande doutora Maria Mendonça. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu, falou! Amém.